Um parque com 31 usinas e capacidade de produzir mais de 50 milhões de toneladas de aço bruto ao ano. Um faturamento de mais de 170 bilhões de reais e mais de 120 mil postos de trabalho. Esse é o setor de aço brasileiro que se reúne em São Paulo no Congresso Aço Brasil. Produtos, serviços, parceiros, indústria, especialistas, lideranças econômicas e empresariais juntos no mesmo lugar. No ano passado, o Brasil produziu 32 milhões de toneladas de aço. É o nono maior produtor mundial. Aqui no Congresso, toda a cadeia de produtores a consumidores tem a oportunidade de discutir perspectivas para o setor. Com foco na transição energética da indústria e também no crescimento sustentado do país. Do portão das nossas fábricas para dentro, não perdemos em nada para aquelas instaladas em outros países. Temos um parque dos mais modernos, produtivo e atualizados em âmbito mundial. O que não temos ainda é a isonomia competitiva dentro do nosso país, frente à concorrência desleal dos importados. Cabe aqui ressaltar a abertura do governo federal ao diálogo visando ao estabelecimento de mecanismos contra a prática predatórias que vem ocorrendo no comércio internacional de aço. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, recebeu um prêmio do setor e participou da abertura do Congresso. Alckmin destacou os incentivos do governo. Não tem desenvolvimento econômico e social onde não há indústria, porque ela agrega valor, paga salários mais altos, está na ponta da inovação, da pesquisa, da tecnologia, está na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento. Portanto, é fundamental fortalecer a indústria. E a indústria do aço é a indústria das indústrias, é a base de todo o processo industrial.